Em Goiás, estão confirmados 17 casos de gripe A, H1N1. Dois que já morreram eram pacientes da Vila São Cotolengo, em Trindade. A última morte foi nesta terça-feira. E no Hugo, ainda tem dois pacientes da vila que estão internados. Um deles já foi confirmado diagnóstico por gripe A. Por isso, a decisão de vacinar os 1.042 internos entre funcionários e pacientes. As doses são as que sobraram da campanha do ano passado. Existe uma equipe da Vigilância Epidemiológica, junto com o Ministério da Saúde, fazendo toda a investigação e trabalhando dentro das medidas de prevenção, que é isolar os pacientes que realmente foram confirmados com influência H1N1, sobre as medidas de prevenção em relação à paramentação. 55 casos de síndrome de respiração aguda grave estão sendo investigados no estado. O surto é localizado na Vila São Cotolengo. E pela situação atual, nós não podemos afirmar que seria uma epidemia no estado. A gente também não pode falar que não vai ocorrer. Então, o que a gente faz é monitorar, acompanhar esses casos, para evitar que essa situação ocorra. E identificar a gripe A não é tão simples. Somente um exame de laboratório pode confirmar. Já que os sintomas são bem parecidos com a gripe comum, só que mais agressivos. A gripe é uma doença de evolução normalmente benigna. E ela se agrava, as complicações vêm principalmente com pessoas que apresentam comorbidade, algum fator de risco. A vacina da campanha de 2018 está sendo fabricada em São Paulo. Ela vai começar no dia 16 de abril e termina dia 25 de maio. Os pacientes e funcionários da Vila São Cotolengo terão que vacinar novamente. É que a vacina de 2017 é diferente da que será dada neste ano. A vacina é trivalente e este ano vai contemplar os vírus H3N2, H1N1 e influenza B. O H1N1 é o que está circulando na Vila São Cotolengo. Como se chega a essa conclusão? É feito um estudo dos vírus que estão circulando no momento. E a partir disso é fabricada a vacina. Só que a vacinação vai começar no dia 16 de abril. Até lá ainda tem um tempo aí de quase 20 dias. E existem alguns cuidados que as pessoas podem tomar para não transmitir o vírus e não pegar o vírus também. Quais são esses cuidados? Bom, o primeiro cuidado que é importantíssimo, ser as pessoas que estão gripadas, mesmo as que não estão gripadas, fazer a lavagem das mãos. No momento que você sai de casa, no momento que você anda de ônibus, é importantíssimo que você tenha esse hábito de lavar as mãos. Aquelas pessoas que ao tossir, ao espirrar, utilizar o lenço, na impossibilidade do lenço, que a pessoa use o braço para que não utilize a mão para fazer isso, porque com a mão você dissemina esse vírus. E isso pode prejudicar porque esse vírus fica até 48 horas em superfície. Então que essas pessoas lembrem-se dessas etiquetas, tenham uma boa alimentação, uma boa hidratação, para que realmente o organismo esteja apto a regenerar, se porventura venha a ter uma gripe, e conseguir se restabelecer.